Fala, Tube Maníacos! Fala, galera! Tudo tranquilo? Tudo bem? Gente, um novo formato aqui do canal, o qual eu decidi colocar a minha cara aqui nos vídeos. Não ficar só aquela voz que vocês tanto amam por detrás dos vídeos, mas também quero agora mostrar as coisas mais fazendo assim. Quero interagir com vocês, tá bom? De uma forma mais prática. Tá bem? Esse vídeo, sem mais delongas, esse vídeo é uma resposta para o Sol Radiante, que ele comentou assim, sete anos se passaram, que tal? Volte e faça um novo parecer. Era o vídeo Note Aquece, como melhorar a refrigeração do notebook. Como melhorar a refrigeração do notebook ainda é um problema. Para todos que tem notebook que passa com ele ligado 24 horas. Apesar de que o notebook não foi feito para isso, tá? Ele foi feito para ser usado o tempo que dura a bateria. Acabou a bateria, você desliga ele, conecta, espera ele carregar novamente e depois volta a utilizá-lo. O notebook foi feito para ser um segundo computador, tá bom? Claro, exceções aos notebooks gamers, aos notebooks já de alta performance, como notebooks profissionais, que tem uma boa refrigeração, que tem um bom desempenho e podem ficar ligados mais tempo. Mais um notebook comum, como esse cara aqui, esse cara aqui é um transformer, é um guerreiro. Não vou fazer propaganda da marca, porque a marca não está me pagando nada. Esse cara aqui é um notebook antigo, mas serviu muito, até ele cair da janela. Ele serviu muito, é muito bom, né? Ele tinha, originalmente, acho que ele vinha com 2 GB de memória RAM, eu cheguei a colocar 3, 4 GB de memória RAM, usei muito, 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 muito. Por isso eu peguei ele como exemplo, né? Porque foi, eu usei ele até um mês atrás, eu ainda usava ele, mas ele caiu da janela e, infelizmente, morreu. Tá bem? E eu vou mostrar nele, eu vou mostrar nesse cara aqui, o que eu fiz para melhorar a refrigeração dele, tá bom? E aí, se você quiser, é por sua conta e risco, faça no seu notebook também. Bem, primeira coisa que eu fiz, primeira coisa que eu fiz, tá? Vou mostrar para vocês, foi tirar, foi tirar o DVD, ó. Tirando o DVD, você primeiro economiza a bateria, segundo, ele fica mais leve e já entra aqui bastante ar por aqui, tá bom? Olha aqui, ó. A segunda coisa que eu fiz, segunda coisa que eu fiz, foi tirar o teclado. Tirando, tirei o teclado, por quê? Olha aqui, ó, quantidade de furinhos, a quantidade de entrada de ar que você ganha para poder refrigerar o seu notebook. Eu também colocava um cooler aqui em cima, tá? Eu peguei um cooler de computador, um, eu não tenho nenhum aqui agora, um ventiladorzinho, tá? Mais vulgarmente falando. E eu colocava aqui em cima.